Aleluias! Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor, louvado seja o santo nome do que vive e reina para sempre. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós queremos cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que assistem o culto de ensino em suas residências. Atos, capítulo 9, glórias a Deus! São 18 versículos que nós vamos ler, eu vou ler um versículo e a igreja lê outro, com voz de quem quer ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aqui? Glória a Deus! Se Jesus viesse agora e dissesse aí, você quer subir? Você ia dizer, quero! Ou você ia dizer, deixa eu terminar de pagar meu consórcio? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, a igreja. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E ele disse, quem é esse Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E os farões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E esteve três dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois que ele está orando. E respondendo a Ananias, Senhor, de muitos ouvi a cerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Diz-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Foi batizado o Espírito Santo, ó glória. A igreja vai orar dizendo, maravilhoso Pai, Santo Deus, rica e poderosa é a Tua Palavra, Senhor. E nós a recebemos com os nossos corações abertos. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, dirige este culto de ensino, que seja a Tua voz a falar com o Teu povo esta noite. Abençoa todos que aqui chegaram, meu Pai. Abençoa os que nos acompanham pela internet. Nos dá a direção do Teu Santo Espírito, Pai querido. Que este culto seja para edificação e sabedoria da Tua Igreja. Que seja uma bênção para todos. É o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. O mais importante é você entender que você não veio aqui hoje. Você que está acompanhando pela internet, você não está acompanhando porque quer. É o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui. É Deus que colocou você para ver essa live aí onde você está. Deus é o Deus que converte. Conversão é mudança radical. Conversão é quando a pessoa deixa de ser do mundo e passa a ser de Deus. Isso é conversão. E há muitas pessoas, às vezes te conhecem, mas não acreditam na sua conversão. Acha que você não é crente. Se eu perguntasse aqui na igreja, entre os irmãos e as irmãs que estão aqui. Tem alguém que você acha que não acredita que você é crente? Certamente todos nós diremos sim. Tem. Sempre há alguém que vai achar que você não é crente. Por causa de alguma atitude, de alguma ação, de alguma palavra. Por causa de algum desvio. Por causa de algum pecado cometido, às vezes, involuntariamente. Vão achar que você não é crente. E se eles tiverem um diálogo com Jesus Cristo, como teve Ananias. Para dizer, olha, esse irmão aí, não é crente não. Essa irmã aí não é crente não. Porque se fosse, não faria o que faz. Foi o que Ananias fez ao justificar. O pedido a Deus para que ele não fosse curar Saulo. Senhor, esse homem faz mal. Faz mal o teu povo lá em Jerusalém. Está vindo para cá com carta dos sacerdotes para nos perseguir. Ele estava dizendo, este homem não merece o que o Senhor está mandando eu fazer. Ananias estava dizendo, eu sei que se eu chegar lá, ele vai ser curado. Porque eu estou indo em teu nome. Quando o Senhor manda, o Senhor se responsabiliza. Mas ele não merece. A resposta de Jesus foi uma ordem. Foi uma ordem. Jesus disse, vai. Jesus disse, mas você tem que ir. Mas eu peço que você vá. Não disse, vai. Porque nos dele manda Deus. Quem manda nos que estão no mundo é o diabo. Mas quem manda e quem tem promessa é Deus. É Deus que manda. Manda em mim e manda em todos vocês. Vai. Porque ele é para mim o vaso escolhido. E disse mais, tu vai ver. Como ele vai padecer pelo meu nome. A palavra de Jesus Cristo para Ananias naquele dia. É a palavra que eu tenho que tomar posse. Que você tem que tomar posse, meu irmão, minha irmã. Porque os que duvidam que você não é crente. Eles vão ouvir da boca de Jesus Cristo. É vaso escolhido. É vaso separado. Fui eu que separei e vem morar no céu. Na rádio e TV Pão da Vida, no culto do lar, eu recebo muitos áudios e no dia a dia telefonemos de irmãos dizendo, Na minha casa só sou crente e eu. É difícil ser crente assim. É não. O crente tem que ser perseverante. Perseverante é o crente que não desiste. É o crente que não recua. É o crente que não muda de opinião. Ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ele marcha na frente. O foco dele é Jesus. Ele não muda. Vem a dificuldade. Vem a tempestade. Vem o mar revolto. Vem a enfermidade. Mas ele sabe que Deus acalma os mares e a tempestade. Cura as enfermidades. Revigora as suas forças e bota ele em marcha. O crente perseverante, ele ganha toda a sua família para Jesus. Ele está debaixo de uma promessa. Talvez tenha alguém aqui que já orou por muitas pessoas da família ou nos acompanhando pela internet e viu com tristeza alguém morrer sem confessar o nome de Jesus. Mas lembre-se as tuas orações foram para o céu e aquela pessoa na hora de morrer ela invocar o nome de Jesus já será salva. Às vezes você está vendo Deus trabalhando na vida das pessoas e não percebe. Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Quem é que sabe o que está aqui dentro? Ninguém. Jeremias capítulo 17 O Senhor Deus diz Eu sou quem conheço e esquadrinho os corações. Ele é que conhece. Ele é que sabe. Ele sabe o que está dentro de cada coração aqui no Brasil e no mundo. Pela sua onisciência e onipresença ele sabe todas as coisas e pela sua onipotência ele tem poder para mudar todas as coisas. Então às vezes a sua oração na sua ótica, na sua visão às vezes você diz assim Eu estou orando por ele mas está ficando é pior. Eu escuto muito isso. Está ficando pior. É claro que vai ficar pior porque quando você escuta irmão escuta irmão quando você ora por alguém Deus faz o mover e o diabo faz os seus problemas lá para tentar atrapalhar a coisa. Mas ele nunca ficou de pé Deus sempre derruba ele. Quem vai vencer é o povo de Deus porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo diz a santa palavra Você não sabe mas no mundo espiritual está havendo um ribulício está havendo uma revolução está havendo uma guerra os anjos estão batalhando Deus está ordenando a mudança e o diabo não quer perder ninguém não ele quer se movimentar às vezes a pessoa fica mais agressiva fica mais rebelde língua mais solta fala besteiras para te ferir o inimigo vai usar de tudo para fazer você parar de orar não parem de orar porque a tua oração derrota os infernos não parem de clamar não parem irmãos aparecida minha irmã pastor Raimundo Donato meu irmão oraram por mim juntamente com os filhos dele 14 anos orando foram 14 anos eles orando e eu no pecado no adultério e eles orando e quando foi um belo dia eu tive um infarto e fiquei 7 dias na UTI andei pertinho da morte o médico chegou a dizer que eu morri e ressuscitei naquele infarto apareci de Nonato naquela noite se prostraram diante de Deus e disseram Deus vai deixar ele morrer sem o Senhor vai deixar ele morrer longe do Senhor esses 14 anos de oração nosso pedido clamando a tu isso vai deixar que ele morra sem ti eles não ouviram mas a voz que veio do céu era o infarto também é um trabalhar meu na vida dele uma voz do céu dizia pra eles é porque ele é muito duro não quer se dobrar mas comigo ele se dobra por bem ou por mal ele vai se dobrar por bem ou por mal quem você está orando e está pedindo vai se dobrar por bem ou por mal Saulo se dobrou por quê? porque Deus cegou ele Jesus cegou ele e ainda disse pra ele duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões ele estava dizendo pra ele com essas palavras duro Saulo é pra você querer se meter no que eu estou fazendo porque aquilo que eu estou fazendo não tem quem te manche os aguilhões naquela época ainda hoje tem muito carro de boi eram pedaços de chifre ou de madeira pontiagudos colocado atrás da carroça eles botavam o boi pra puxar a carroça e o boi não aceitava a carroça porque era um boi virgem não tinha costume de carregar uma carroça então eles botavam os aguilhões na altura do músculo da perna e o boi revoltado dava a coxa quando ele dava feria o músculo da coxa aí ele sentia dor quando ele dava ali uns 10 coices já estava com a perna não aguentava falar não vou dar coisa mais não ele estava dizendo pra ele duro é pra você querer dar coisa na obra que eu estou levantando porque a obra que eu estou levantando nada vai desmanchar o que eu estou fazendo então a pessoa a quem você está orando Deus está dizendo você pode até se virar contra os aguilhões mas eles não vão sair da tua vida você vai se machucar cada vez que você se revoltar contra mim e você vai se converter porque está escrito na minha palavra diante de mim diz o Senhor Jesus todo joelho se dobrará eu queria mostrar pra vocês sei que vocês conhecem mas queria que o pastor Nilton ficasse de pé ali o pastor Nilton está tomando conta dos homens da igreja eu queria que você que é homem o irmão aqui que se apresentou desse o seu nome o seu telefone os homens da igreja que não estão ainda em contato com o pastor Nilton faça contato com ele e com o pastor Cícero o pastor Cícero está aqui hoje? cadê ele? ele é bem pequenininho está ali fica em pé aí para ver você pronto o pastor Cícero o pastor Nilton são os homens que estão à frente dessa obra os jovens com Hawlinson e Nayara as mulheres com Adriana Karine mas quem está à frente? pastora Jó Sanete irmãos eu estou sentindo de Deus o que Deus vai fazer a partir de janeiro aqui pastor mas por que a partir de janeiro e não agora? já está começando se você quer se alistar no exército vitorioso entre para este exército que Deus está formando deixa eu falar uma coisa para vocês importante Israel tinha 12 tribos as 12 tribos receberam terras como herança somente a tribo de Levi que eram os que serviam na casa de Deus é o que eu estou chamando vocês para servir na casa de Deus os que serviam na casa de Deus só foi que Deus disse que as 11 tribos iam sustentar a tribo de Levi que eles não iam ganhar nada de terra mas olha o que Deus disse porque a herança deles sou eu Deus disse a herança da tribo de Levi sou eu então aquele que serve na casa de Deus tem intimidade com Deus tem herança de Deus tem proteção de Deus tem chamado de Deus para a grande obra e galardão nos céus irmãos o que eu estou sentindo é um soprar do Espírito Santo sobre essa igreja algo tremendo que Deus está fazendo nessa igreja um soprar grandioso nós vamos a partir de janeiro vamos entrar o ano de 2022 com o pé direito com os olhos fitos em Deus em oração fazendo um janeiro profético Deus vai mostrar para cada membro que congrega nessa igreja no Brasil e no mundo a visão dele sobre a pão da vida o que ele quer nessa igreja irmãos deixa eu te dar uma notícia se você não sabe vai saber agora você não está numa igreja comum você não está em qualquer igreja você está na pão da vida a igreja escolhida para o Jesus para fazer a diferença na terra se você observar o caminhado da pão da vida você vai ver que o negócio aqui é diferente já ouviu falar uma pisada diferente a pisada da pão da vida é diferente porque a pão da vida anda nos passos de Jesus Cristo é diferente ache ruim quem quiser mas a pão da vida é diferente de toda igreja venha conosco junte-se a nós nós temos trabalho para você na obra de Deus para você trabalhar para você sentir prazer homens e mulheres junte-se a pão da vida esta obra que Deus tem levantado para fazer a diferença na terra nós precisamos de obreiros pastor Henrique Jorge eu quero pedir ao senhor pastor que o senhor organize para começar em janeiro um treinamento daquele de obreiros que o senhor deu naquele tempo naquele estilo pastor um treinamento de obreiros e nós vamos fazer um congresso de pastores a pão da vida vai ter a convenção das assembleias de Deus pão da vida nós não vamos nos associar a CGA, DB igreja nenhuma não nós vamos ter a nossa própria convenção e nós vamos montar essa convenção agora em janeiro porque Jesus tem pressa novos pastores serão consagrados novos diáconos novos presbíteros evangelistas nós vamos avançar pastoras consagradas 2022 vai ser o grande alavancamento da pão da vida porque Deus me diz que vai ser coisa grande você não sabe meu irmão mas precisa saber os milagres maravilhos prodígios que Jesus está realizando nessa igreja está aqui irmão aparecida que é do calceta junto com a irmã Adriana Karina junto com a Thais Micheline que está ali cantou aqui agora junto com a Nayara junto com a Quelinha junto com as irmãs do calceta ela vê a quantidade de milagres cura de câncer coisas maravilhosas que Deus está fazendo Deus vai fazer mais milagres ainda Deus vai tocar seu coração para você servir a Deus com amor com alegria nós vamos para a rua nós vamos para a rua nós vamos agora em janeiro começar a montar o nosso trio elétrico vamos montar um caminhão de som que onde ele passar tudo que for o demônio tiver alojado vai sair tudo vai sair tudo tamanha um som que vai estar aí vamos colocar a banda em cima desse caminhão vamos pregar a palavra vamos buscar o povo que está cativo vamos buscar eles lá trazer para a igreja para os pés de Jesus Jesus tem prece Jesus está pedindo ao povo dele que marche pastor não pode marchar sozinho não ontem eu vim de um lugar ali eu vinha ruim pense meu Deus do céu só irmã André irmão Raul que sabe como é que eu vim só Jesus quase me arrastando triste aí resolvi passar na casa do pastor Gabriel aí cheguei lá fui logo abençoado com o jantar da pastora Isla maravilha falei olha o negócio aqui tá bom e o pastor Gabriel abriu a boca e começou a falar Deus puro e na boca dele ele falando eu não deixava nem minha esposa falar ela queria falar não fica lá deixa ele falar deixa ele falar deixa ele falar porque eu vim aqui para receber tudo eu estou precisando dessa injeção de ano eu estou precisando dessa direção e ontem eu quase no duro de noite pensando em cada palavra que ele disse não foi ele foi Jesus falando na boca dele a direção a direção de Deus para essa igreja Deus dizendo é por aqui meu filho olha é assim é assim é assim que você vai fazer é assim você vai fazendo como eu estou mandando e eu vou abençoando vai fazendo meu filho a direção é essa siga no rumo que eu estou traçando para a igreja pode ver já pode orar contrário pode fazer macumba pode trazer o defunto do cemitério pode fazer o que você quiser mas ninguém segura pão da vida ninguém segura essa igreja é de Jesus é consagrada a ele nós obedecemos a ele fazemos a vontade dele e vou dizer o que minha mãe dizia quem achar ruim tira as calças e pisa em cima então irmãos escuta escuta a voz do seu pastor procure as irmãs e os irmãos que estão à frente porque nós queremos já no início do ano fazer esse curso de preparação de obreiro e ungir obreiros aqui e o que eu disse a vocês alguns dias atrás não é conversa fiada é verdade nós estamos anotando os obreiros que não está vindo para o curso de ensino porque nós vamos afastá-los saudade não pode andar sem fada tem que vir para o culto doutrina tem que aprender os ensinos da palavra tem que comparecer nos cultos alguns avisaram para mim que não estaria aqui hoje mas os que não avisaram três cultos eu vou desligar vou desligar eu prefiro caminhar com um que está do meu lado do que com 15 que eu nem vejo eu quero do meu lado pessoas que têm a visão da pão da vida e que querem trabalhar para Jesus não é para mim não é para Jesus eu trabalho para ele essa igreja trabalha para ele custa alguma coisa você não vir dizer pastor não vou ensino porque hoje eu tenho isso isso aquilo pronto deu uma justificativa está tudo resolvido eu fico feliz com isso irmãos está debaixo de uma autoridade eclesiástica é uma benção tão grande para a sua vida que você nem sabe o que é tem que estar debaixo da autoridade do seu pastor honre o seu pastor para Deus te honrar crente que não honra seu pastor é um rebelde irmãos e a rebeldia é igual o que? igual o pecado da feitiçaria diz a palavra então se você não pode vir ligue não quer ligar para o pastor não consegue? ligue o pastor Gabriel ligue o pastor Henrique ligue para o pastor qualquer pastor diga o pastor não posso ir para a gente ficar sabendo para a gente ficar sabendo às vezes você está passando até uma dificuldade o pastor nem sabe você está com alguém internado às vezes você está precisando de uma ajuda que a igreja pode lhe dar o pastor tem que estar sabendo o que está acontecendo com você às vezes a mulher está com raio de você a gente vai lá dar um conselho e ela fica melhor do que quando era namorada Gabriel falou glória a Deus abra sua bíblia irmãos no evangelho de João no capítulo de número 12 dia 16 de janeiro domingo nós vamos ter uma banda aqui uma banda tremenda vai ser um banda renovo vai estar conosco uma banda de São Paulo que só é mulheres tocando e cantando não é assim só irmãs essa banda por onde ela passa Deus opera maravilhas elas vão estar conosco dia 16 vamos lá evangelho de João no capítulo de número 12 a partir do versículo de número 20 eu leio vocês lê eu gosto assim quando eu leio vocês lê que a gente aprende juntos eu leio o versículo da igreja eu leio outro pode ler sentadinho mesmo não tem problema não aqui na epígrafe da minha bíblia diz que alguns gregos desejavam ver a Jesus ora havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa estes pois dirigiram-se a Filipe que era de pé de saída da galiléia e rogaram-lhes dizendo senhor queríamos ver a Jesus Filipe foi dizê-lo a André e então André e Filipe disseram a Jesus e Jesus lhe respondeu dizendo é chegado a hora em que o filho do homem há de ser glorificado na verdade eu estou lendo tudo não era para vocês lerem não era irmão vamos voltar do início não vamos voltar do início cor de velho do início de novo eu vou ler um você lê outro ora havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa leia a igreja Felipe foi dizê-lo a André e então André e Filipe disseram a Jesus na verdade na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer fica ele só mas se morrer dá muito fruto se alguém me serve siga-me onde eu estiver ali estará também o meu servo e se alguém me servir meu pai honrará pronto só até aqui eu quero aqui fazer algumas observações nessa leitura bíblica que são importantes para um culto e ensino primeira coisa nós estamos numa época que todo mundo faz pose para celular é um mostrado de bunda que eu nunca vi na história da humanidade as irmãs vão para a igreja botam a bíblia debaixo do braço aí a bíblia não sai sai o negócio está tão sério irmãos que se alguém fizer assim na rua o cara pensa que está sei lá todo mundo querendo se amostrar não tem nada de errado nisso se fosse se amostrar para Jesus nesse momento aqui os gregos queriam ver Jesus quem eram os gregos eles eram de uma nação poderosa uma nação rica uma nação filosófica uma nação de grandes filósofos de grandes cientistas uma nação que tinha milhares de deuses até nisso eles pareciam ao mundo que eram grandes porque eles tinham muitos deuses pagãos mas tinham tinha até o deus desconhecido e aqueles homens que estavam ali queriam conhecer Jesus porque tinham ouvido falar do simples do humilde carpinteiro que acalmava os ventos e os mares que ressuscitava mortos e curava aleijados eles queriam conhecê-los mas quando os discípulos chegaram para Jesus Senhor os gregos a bíblia não pode descrever tudo em minúcias porque não caberia em todos os livros do mundo como diz a própria palavra mas deve ter dito tem uns gregos ricos importantes Jesus homens importantes que querem conhecer o Senhor a resposta de Jesus foi está chegando a hora ele estava dizendo está chegando a hora de eu ir para a cruz ele não queria ver gregos importantes ele queria saber da cruz da sua missão ele tinha direção o exemplo de Jesus Cristo para a igreja é o que nós devemos seguir ser de meus imitadores como imitador de Cristo sou disse o apóstolo Paulo a igreja precisa seguir o exemplo de Jesus Cristo porque ele é o nosso Senhor nosso Salvador o nosso intercessor o nosso advogado também o nosso juiz nós precisamos seguir aquilo que Jesus tem nos ensinado através dos evangelhos da sua palavra de cada palavra que ele disse tem muitos crentes hoje que foram convertidos e que às vezes não assumem essa conversão você quer ver uma palavra que Jesus disse aqui que mostra uma coisa linda maravilhosa é quando ele falou aqui no versículo 27 agora minha alma está perturbada em outras versões está triste que direi eu ele faz uma pergunta pai salva-me desta hora mas foi para isso que eu vim aleluia estava assumindo a missão qual é a missão da igreja na terra qual é a missão do crente na terra ser sal da terra ser luz do mundo invadir os infernos libertar os cativos as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do senhor Jesus estava dizendo que quando o crente pisar na porta do inferno ela se abre ele entra os demônios se afastam ele fala você 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 vem comigo vamos para os pés de Jesus só que a igreja hoje está vivendo uma situação que nós precisamos mudar isso dentro de nós se não temos forças temos que pedir ao Deus que muda todas as coisas o individualismo o egocentrismo só eu sei só eu faço direto só eu sei realizar com perfeição essas coisas e na igreja não é isso nós somos um corpo o irmão Atílio deve estar me assistindo agora lá em Concórdia mas a irmã Marim o irmão Atílio teve os dedos dos pés amputados dos dois pés devido a diabetes e ele andava com dificuldade até hoje ele anda com dificuldade não se equilibra direito sabe por quê? porque ele foi tirar dos dedos se ele tirar o dedo mindinho você vai ter dificuldade para caminhar você sabe o que isso quer dizer? que o corpo precisa de todos os seus membros que todos são importantes o dedo mindinho e faz falta e as vezes a igreja não vê isso dentro da própria igreja tem crente menosprezando outros crentes porque outros crentes são humildes demais e as vezes é deixado de lado e eles são tão importantes porque eles formam o corpo de Cristo a igreja para aqueles discípulos que procuraram Jesus para dizer os gregos querem te ver Jesus não deu nem bola para grego Jesus não queria nada desse mundo capítulo 3 do evangelho de João de Codemos príncipe dos fariseus estudioso da Torá observador da palavra chega e diz tudo só pode ser da parte de Deus os milagres que o Senhor opera Jesus dá-lhe uma correção você precisa nascer da água e do Espírito Jesus estava dizendo você precisa ser crente você pensa que é crente e não sabe é de nada tem gente dentro das igrejas que estão precisando aprender quem é Jesus Cristo eles conhecem como as pessoas ao conheciam naquela época que Jesus andava na terra os aldeões aqueles que estavam cuidando das coisas da vida Jesus passava lá vai Jesus olha ele lá aquele deve ser Pedro aquele lá aquele ou deve ser Tomé aquele que vai com a bolsa é Judas que ele é o tesoureiro ele vai levando dinheiro eles conheciam só de ver e ouvir falar eles ficavam só ouvindo a notícia ei Jesus hoje lá em Betânia arrancou Lázaro do túmulo depois de quatro dias de morto ei Jesus entrando em Naim ressuscitou o filho dela ei Jesus no mar da Galileia acalmou os ventos e as tempestades eles ouviam falar dos milagres mas não recebiam em suas vidas os milagres de Jesus Cristo tem crente sentado nos bancos das igrejas que não estão recebendo de Deus porque não querem intimidade com ele pastor Gabriel fez uma observação ontem interessante achei linda a analogia que ele fez que nós temos que marchar na pisada de Jesus quando ele disse é para andar devagar então tudo bem senhor devagarzinho mais rápido sim senhor a chequenade de Deus a grande nuvem ela estava sobre o deserto não era uma nuvem pequena ela cobria três milhões de pessoas ela fazia sombra para três milhões de pessoas mas quem saísse debaixo da nuvem ia para onde? o sol causticando o deserto quem ficasse para trás perdia a cobertura de Deus quem avançasse quem fizesse além do que Deus estava mandando saia debaixo da cobertura de Deus tem crente que está avançando tem outro que está lá atrás tem crente que está saindo de lado está saindo de lado está perdendo a cobertura de Deus e nós temos que ficar debaixo da chequenade de Deus porque debaixo da chequenade nós temos cobertura de Deus e quem está debaixo da cobertura dele está debaixo dos olhos dele observado por ele e recebe a palavra que ele diz não toqueis dos meus ungidos a igreja precisa viver isso irmãos focados em Cristo focados no ministério de Jesus Cristo a visão dele o que ele manda o que ele ordena o que a palavra dele manda tem pessoas que o cabelo está caindo irmão não é falta de cálcio não é de tanto coçar e se preocupar com tanto problema é arrancando os cabelos preocupado quando Deus diz vinde a mim você que está cansado sobrecarregado eu te alivio ele está dizendo eu sou a solução do teu problema mas eles não se entregam vivem o problema e não vivem os milagres de Jesus em sua vida a igreja precisa olhar para Jesus Cristo ele diz quando eu for levantado todo aquele que olhar para mim será salvo nós precisamos olhar para ele igreja nós estamos vivendo num mundo muito conturbado é muita violência as notícias que vem lá de cima dos governos do Brasil e do mundo não são boas não pastores pastor o negócio está feio os países estão se fechando passaporte de vacina uma série de coisas está acontecendo você está achando que é o que está se preparando o mundo está entrando em crise está se preparando a manifestação do anticristo quando Deus der a oportunidade a ele ele vai entrar porque ele só entra no dia que Deus quiser a igreja a igreja está se preparando para os momentos finais do arrebatamento da igreja se eu perguntar se você quer ficar você vai dizer não eu quero estar na primeira fila estou até pensando em morrer para ser arrebatado primeiro tem crente que tem tanta fé que ele diz eu quero morrer logo porque o imóvel será arrebatado primeiro eu quero ir logo na primeira chamada a igreja se quando olha para Jesus Cristo e pega Jesus como modelo de vida como algo a ser seguido a ser observado a vida dele a igreja começa a perceber que o que importa nessa vida é fazer a vontade de Deus um dia Jesus Cristo depois de uma grande caminhada com seus discípulos uma caminhada daquelas de muitos passos eles param em um lugar e os discípulos todos preocupados com ele estavam preocupados com ele com a fome que ele estava sentindo com a sede chegaram para ele e falaram Jesus o senhor quer comer quer beber uma alguinha sabe qual foi a resposta dele a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai é fazer a vontade do meu pai recusar as coisas que lhes são agradáveis agrada a Deus certa vez Davi deixou beber água de Belém e foram buscar lá na maior dificuldade passando pelo fronte dos filisteus trouxeram a água até ele ele pegou aquela água que ele estava com tanta vontade de beber que ele estava com saudade daquela água ele jogou no chão consagrou a Deus consagrar a Deus a nossa vida que nós temos de mais preciosos ter tempo para Deus quando você tira tempo para Deus você vê a transformação que Deus vai fazer na sua vida começa pela paz que ele vai lhe dar começa por você amanhecer o dia com vontade de chorar não é porque você está desesperadão é porque você está quebrantado está sentindo a presença de Jesus amanhece o dia você já acorda os olhos cheios de lágrima e você fala Deus que coisa maravilhosa está acontecendo dentro de mim agora é a presença de Deus na sua vida você não amanhece o dia angustiado pensando que vai comer ou que vai beber porque você sabe que o Deus que jogou o maná no deserto mandou codonize fez brotar água da rocha ele cuida de você não pense nos sonhos frustrados no medo nos pânicos não pense nada disso Deus nos deu um espírito de ousadia a igreja precisa assumir isso irmãos a igreja precisa olhar para as pessoas que estão precisando e dar uma palavra de salvação irmãos é uma palavra de salvação tão simples ao dizer Deus está no controle da sua vida aquela casa lotérica que fechou ali na Alberto Maranhão perto do shop vou levar esquina com esquina com o shop oásis e eu estou na fila lá e uma mulher está na fila e olha só como é que é as coisas ela chegou no caixa para pagar a moça olhou falou falta 3,50 ela disse como é que é menina eu contei esse dinheiro 200 vezes é mas está faltando 3,50 eu tirei 5 reais botei falei pronto está completo ela olhou virou e virou para mim falou muito obrigado senhor como é seu nome eu falei Chico muito obrigado vou pagar a minha conta sabe o que eu falei para ela quem pagou a sua conta foi Jesus tetelestai está tudo pago esse tetelestai está tudo pago era Jesus dizendo você não deve nada para o diabo você não deve nada para o mundo eu paguei por você você me pertence você é escolhido você é separado e quem é separado caminha no caminho daquele que pagou sua dívida quem é separado atende o chamado do separador e ele é Jesus as vezes temos preguiça irmãos tem crente que está bonzinho aí ora deitado não está sentindo nada os joelhos perfeitos poderia ficar de joelho Jesus eu vou orar ali deitado porque Ezequias orou eu vou orar aqui o senhor tem dó de mim bota todas as contas todos os papéis na frente de Jesus todos os boletos só que ele esqueceu de um detalhe a palavra diz que Ezequias estava à beira da morte estava doente de uma doença mortal você pode orar deitado se você não puder se ajoelhar ou se sentar pode o comodismo as vezes mata a fé do crente porque orar de joelho é melhor quando se pode não ora de joelho quem sofre dores se ajoelhar fica sentindo muitas dores não precisa é sacrifício mas quem pode se ajoelhar ore de joelho é sinal de respeito você está se prostrando diante do Deus Todo-Poderoso nós precisamos ensinar essas coisas à igreja eu passo as vezes nos lugares e vejo algumas pessoas com a vida tão irregular eu fico triste irmãos e oro a Deus dizendo Deus tem misericórdia dessa vida muda essa vida porque eu vejo ali um cego espiritual capítulo 4 versículo 4 de 2 Coríntios o Deus desse século que é o diabo segou-lhe os olhos para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo para que não veja a salvação de Deus a libertação de Deus em Jesus Cristo o sacrifício da cruz essas pessoas estão cegas mas nós somos sal da terra e luz do mundo e luz é para iluminar caminhos é para mostrar as pessoas o caminho a seguir se você tiver parado no lugar com medo da escuridão com medo das trevas e chegar alguém com a lamparina com a lanterna e dizer venha eu ilumino para você ele vai andando pisando vendo sendo guiado pelos seus passos sendo iluminado porque você está conduzindo o caminho isso é o crente e a lâmpada que nós temos é a lâmpada dos evangelhos da palavra de Deus do chamado de Deus para libertar os cativos irmãos eu não posso ser um crente acomodado de achar que para mim então somente basta botar uma bíblia debaixo do braço e vir para o culto pastores não me preocupar com ninguém não olhar para ninguém sabe o que é que Jesus disse quer dizer então que você só pensa em você só pensa em você do seu lado o seu vizinho pode estar morrendo os seus parentes podem estar morrendo pode ter alguém dentro da sua casa morrendo pensando em tirar a própria vida como já aconteceu comigo igreja vamos esquecer a promoção pessoal e vamos promover a salvação através do poder de Jesus Cristo vamos promover a salvação um dia eu estava muito angustiado muito angustiado e um irmão chegou para mim não sabia de nada mas Deus mostrou para ele como eu estava ele chegou botou a mão assim no meu ombro massageou meu ombro olhou nos meus olhos e disse Chico Jesus te ama muito eu caí em lágrimas porque naquele dia eu tinha dito para Deus fala que me ama Deus diga para mim que me ama manda um anjo para falar em teu nome que me ama tudo que eu queria ouvir era eu te amo e Deus mandou aquele homem para dizer Chico Jesus te ama muito talvez você seja o anjo que Deus está enviando a pessoas deprimidas tristes abatidas para você dizer Jesus te ama irmãos faça isso daqui para frente chegue nas pessoas e diga Jesus te ama mesmo que ela esteja brigando reclamando mas diga Jesus te ama e eu te amo também diga para as pessoas que ama porque nós estamos num mundo de muita fantasia as amizades hoje são estabelecidas pelo whatsapp fulano deseja ser seu amigo no facebook você nem quer aceita nós aceitamos a amizade de muitas pessoas mas aquelas pessoas também precisam de Deus como nós precisamos e dentro da nossa casa no quarto vizinho ao seu tem alguém que está precisando ouvir Jesus te ama Jesus disse o que? eu vim para isso eu vou dizer o que? a Deus ele falou eu vou dizer o que? meu pai afasta de mim esse cálice eu vim para isso ele estava dizendo essa é a minha missão a minha missão e a sua esse instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas eu quero irmãos que nesse ano de 2022 eu quero que falte cadeiras aqui em cada culto eu quero ver subindo esse púlpito aqui pecadores arrependidos chorando entregando suas vidas para Jesus a visão da pão da vida é a visão de Jesus Cristo Jesus Cristo veio o que? salvar o que se havia perdido a visão da pão da vida é essa daí salvar o que se havia perdido buscar a Deus para estar ungido estar reforçado espiritualmente para invadir os infernos e tirar as vidas de lá comece a colocar na sua cabeça eu vou trazer pessoas para a igreja a irmã aqui da frente vizinho a Magno ela é filha da irmã mas não dela amor dona diva dona diva está aqui está está ali ela ali a filha dela não é crente ainda ainda a filha dela disse que uma católica chegou para ela ali passou eu a igreja falou mulher essa igreja é tão linda eu tenho tanta vontade de ir ela disse vá mulher vá porque você vai conhecer uma igreja diferente diga para as pessoas vamos para a minha igreja qual é a sua igreja minha igreja é pão da vida vamos para você ver o que é uma igreja diferente não, não vou não não vou não porque os crentes ficam só empurrando a gente vai ser crente vai ser crente vai ser crente não, lá não tem isso não lá a gente chama uma vezinha duas e acabou o dia que você sentir de ir você vai de livre e espontânea vontade porque eu congreguei numa época que muita gente aceitou Jesus sem querer sem querer irmãos tinha uns irmãos fortão assim tipo Raulison que o pastor botava lá atrás na igreja quando ele dizia quem quer vir para Jesus o cabra chegava a pegar no agora hoje é o dia hoje é o dia hoje é o dia hoje é o dia não é assim não é de livre e espontânea vontade vamos trazer as pessoas para a igreja vamos ficar de pé para a gente orar é e pegar os crentes que são daqui que estão sem vir para a igreja e falar irmão você está desviado nossa desviou não não vi mais você na igreja está sumido brinca com ele vamos orar e pedir a Deus que o Senhor confirme tudo o que ele tem prometido a essa igreja que o Senhor nos dê uma igreja cada vez mais forte deixa eu dar uma notícia boa a vocês lá na fazenda do pai essa semana nasceram três bezerrinhas tudo fêmea e eu vi do caseiro lá eu vi do caseiro lá algo maravilhoso ele falou pastor agora a gente vai ter sete vacas de leite está na hora do Senhor comprar uma ordemadeira mecânica para a gente dobrar a quantidade de leite que é dado às crianças você sabe o que é nascer as ovelhas da fazenda parem de dois de uma vez as vaquinhas parindo só fêmeas você sabe que quem conhece gado sabe que isso é prosperidade isso é prosperidade o Deus dessa igreja ama essa igreja sabe o que foi que eu ouvi do caseiro ele disse pastor sabe o que é isso aí porque o Senhor não vem do leite o Senhor doa nós vamos comprar uma ordemadeira mecânica para ordenhar duas vezes por dia vamos fazer da casa do pastor Josafá lá e pastora Quitéria vamos fazer um ponto de apoio para aquela região ali para distribuir leite para aquele povo ali já é mas vai ser mais ainda por isso que eu estou dizendo a você que a igreja pão da vida é uma igreja diferente é uma igreja que vê a necessidade física e especialmente espiritual Tiago capítulo 2 ele disse o que é que adianta você dar uma palavra para sua irmã e despedir ela sem cuidar das suas necessidades não adianta nada a irmã recebeu a palavra foi embora com fome ele manda cuidar das necessidades da igreja nós unidos nós somos fortes sabe o que aconteceu na última ação que a gente fez nós distribuímos mochila com cobertores com toalhas com material de higiene pessoal a vontade sobrou um monte um monte de roupa já chegou um monte de caixa de roupa de novo quando você começa a fazer a obra de Deus sobra Deus manda a vontade porque tudo de Deus é abundante irmãos quando você faz a obra de Deus com carinho Deus manda com força para a sua vida abençoando a sua vida em todas as áreas eu estou chamando a igreja para trabalhar mas eu chamando vocês para trabalhar estou chamando vocês para ser abençoados abençoados pelo Deus da bênção amor soberano Pai poderoso e eterno Deus Senhor nós agradecemos por este culto pela direção da tua palavra pelos louvores que subiu ao teu trono de glória pedimos Pai querido Deus amado que o Senhor toque os corações no Brasil e no mundo para te servir com alegria que o Senhor abençoe poderosamente a sua igreja meu Deus abençoa Deus a nossa igreja no Brasil e no mundo os irmãos de Loronho os irmãos que estão na Espanha os irmãos que estão na Europa nos Estados Unidos em todos os países do mundo abençoa os irmãos do Rio Grande do Sul de São Paulo de todos os estados nós temos irmãos que são pão da vida em todos os lugares da terra abençoa os meu Deus poderosamente no nome de Jesus Cristo abençoa os que vieram aqui esta noite ouvir a tua palavra aprender de ti Deus coloca em nosso coração fortalece a nossa saúde cura nossas enfermidades Deus Deus nos dá força para te servir com disposição revigora Senhor as nossas forças abençoa todos os pastores da pão da vida todos os obreiros Senhor guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome nos faz mais tementes mais obedientes a tua palavra Deus enche a tua igreja Deus do teu santo espírito opera milagres e maravilhas do meu do teu povo e nós agradecemos Pai no nome de Jesus agradecemos o nome de Jesus agradecemos Deus no nome do teu filho amado Jesus Amém queridos e amados que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo os frutos os dons e as consolações seja sobre a igreja de Deus hoje e sempre a igreja diz amém palmas pra Jesus o rei da glória muito obrigado Deus abençoe a todos em nome de Jesus que Deus nos leve de volta as nossas casas guardados e protegidos por seus anjos toda a gente quebrou quebrou Nubinha esperar pela pastora Nubinha Nubia A pastora está pedindo para a irmã do Bia